E um estudo divulgado agora no mês de janeiro apontou que a área com integração lavoura e pecuária no estado de Mato Grosso saltou de 1 milhão e 100 mil hectares para 2 milhões e 600 mil hectares entre 2011 e 2019. Tratamos desse assunto no programa de ontem com o pesquisador da Embrapa AgroSilvi Pastoril, Flávio Vruc. Mais do que celebrar esses números em si, os pesquisadores da Embrapa estão comemorando também outros dois fatores. Primeiro, a expansão mais acelerada da ILP em áreas próximas às unidades de referência técnica da instituição. Outra celebração foi o desenvolvimento de uma metodologia inovadora que constitui o projeto Geo ABC. E é justamente a respeito desta iniciativa que nós vamos conversar agora com o engenheiro agrônomo e doutor em ciências do meio ambiente, o Rodrigo Peçanha Del Monte Ferraz, ele que é pesquisador da Embrapa Solos, localizada na cidade maravilhosa lá no Rio de Janeiro. O doutor Rodrigo também é integrante da equipe do projeto Geo ABC. Muito bom dia, doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao Giro do Boi, amigo. Bom dia, Mauro, bom dia a toda a equipe aí do nosso Giro do Boi e meu bom dia especial a todos que nos assistem. Olha, a gente anda numa felicidade danada, viu, doutor Rodrigo? Porque é tanta notícia boa que está acontecendo ultimamente, né? Tirando essas coisas de pandemia, de guerra e tal, o agronegócio está indo de vento em popa, né? E graças, acho que, à busca pela informação por parte do produtor. O produtor, ele está indo atrás de vocês, ele está indo para a academia, para o centro de pesquisa, querendo saber e está colocando em prática no seu campo, né? Isso que é mais bacana, doutor Rodrigo. Sem dúvida, né? Então, e particularmente os sistemas integrados de produção agropecuária estão tendo realmente uma adesão, né? muito grande do setor produtivo, porque, de fato, como você sabe, né, Mauro, ele traz grandes vantagens para a produção agropecuária, né? Juntando essas duas cadeias da agricultura e da pecuária, especificamente no sistema integrado de lavoura e pecuária, a gente consegue, o produtor consegue ter mais estabilidade, diversificar sua renda e com benefícios para o solo, que é o mais importante. Então, por isso que a gente tem chamado desse processo de intensificação do uso da terra, a partir dos sistemas integrados, como um processo que aumenta a sustentabilidade do setor agropecuário. Ainda mais nesse momento que a gente passa com instabilidade e incertezas, né? Na chegada de insumos, né? Para fertilizar, adubar o nosso solo, não é mesmo, doutor? O mundo globalizado e essas questões envolvendo aí o conflito no oeste europeu, que pode comprometer, em certa medida, a cadeia de insumos, a cadeia, sobretudo, de fertilizantes, isso torna realmente um ponto estratégico, inclusive, para o Brasil desenvolver tecnologias e no sentido da autossuficiência dos fertilizantes. E a importância aí de se conhecer o setor agropecuário, se dimensionar as tendências de expansão dos diferentes sistemas de produção, passa a ser uma informação extremamente estratégica para o planejamento setorial, para o planejamento das políticas agrícolas, inclusive essa, né, Mauro, da questão do suprimento, da cadeia de suprimento de insumos. Notadamente, como você bem destacou, a questão dos fertilizantes. É verdade. Bom, vamos falar sobre o projeto Geo ABC, se eu não me engano, está completando agora sete anos, né, do que se trata, fruto de que tipo de parceria, doutor Rodrigo? É, o projeto Geo ABC, não é verdade, vamos remontar um pouco. A nossa equipe aqui, né, na Embrapa Solos, liderada pela doutora Margarete Simões, há muito tempo já vem trabalhando com tecnologias, com imagens de satélite, para detecção da agricultura, para gerar informação para os tomadores de decisão, a nível governamental e setorial. Então, no início, a gente trabalhava com as transições de uso da terra, ou seja, uma área que tinha vegetação nativa, que foi, passou de repente para pastagem, depois virou um padrão agrícola, depois, naturalmente, o desafio era detectar o tipo de cultura agrícola, se era sódio, se era milho, se era algodão, se era uma cultura perene. E, por fim, na ocasião, já estava esse processo de intensificação do uso da terra, nossa equipe foi uma das primeiras no Brasil, uma das pioneiras, a conseguir tecnologias para detectar o duplo cultivo que estava começando com muita força, ou seja, a cultura de verão seguida de uma cultura, o sistema safra-safrinha, enfim, pesava sódio, depois milho, milheto. Então, nós começamos a desenvolver essa tecnologia na ocasião, mas ainda não se tinha um ferramental ainda de processamento de dados de grande quantidade para se lançar para um sistema de, realmente, monitoramento automático e anual. E, naquela ocasião, aí o Plano ABC surge em 2012, e em 2015, então, tivemos oportunidade, através de uma cooperação bilateral entre o Brasil e a França, com diversas instituições francesas e parceiras, como o CIRAD, e aí destaco a participação da doutora Aynes Beguê, pesquisadora da França, e a AgroParisTech, a Universidade de AgroParisTech, e também a Universidade de Rende, na Bretanha Francesa, todos participaram desse projeto. E qual era o objetivo, Mauro? Era realmente estudar técnicas e metodologias avançadas em censuramento remoto, ou seja, em satélite, utilização de imagens de satélite, para detectar práticas culturais e, mais do que, sistemas de produção. Isso, na época, era um grande desafio. Por que o grande desafio? Porque esses sistemas são muito complexos. Quando você pega um sistema integrado, você vê que tem várias práticas de sucessão, consórcio e rotação, que torna o alvo muito complexo. Então, na época, ninguém se falava nessa possibilidade. Então, foi realmente um desafio e, felizmente, o que acontece? A gente desenvolveu várias metodologias e uma delas que nos traz ao momento atual e o motivo dessa entrevista foi a consolidação de uma metodologia para a detecção automática do sistema de lavoura pecuária. Essa metodologia foi um objeto da tese de doutorado do Patrick Cuxa, na ocasião do doutorando, hoje pesquisador também integrante da nossa equipe. Inclusive, o Mauro recebeu alguns prêmios no ano passado, no Congresso Mundial Internacional de LPF e também o primeiro prêmio geral no MapBiomas, pelo ineditismo dessa tecnologia. Então, na verdade, esse projeto, o Geo ABC, é uma conjugação entre censureamento remoto e inteligência artificial? Sim. Aí, voltando, o desafio era realmente detectar sistemas complexos de uso da Terra. E aí, qual foi a solução? É a utilização de muitas imagens, muitas imagens de satélite durante o ano safra, que a gente chama de séries temporais e de vários anos. Isso gera uma quantidade muito grande de imagens e uma quantidade muito grande de dados. Sim. Então, para tratar isso, é importante utilizar técnicas de inteligência artificial. Mais notadamente, o que a gente chama de aprendizado de máquina, entre aspas, ou em inglês é o machine learning, esses algoritmos são capazes de aprender com o comportamento daqueles dados e o classificador, então, aprende o que é os diferentes sistemas. Agora, o que é uma outra questão importante da tecnologia, que viabiliza hoje a gente lançar um sistema de monitoramento automático anual, é a capacidade de processamento nas nuvens. Por quê? Esse processo gera muitos dados. Então, precisa ter uma capacidade computacional de alto desempenho. Isso a gente tem conseguido com as plataformas de cloud, de processamento de dados nas nuvens. Especificamente, a gente usa o Google Earth Engine, que é uma plataforma da Google, que é capaz de processar com uma rapidez enorme, uma quantidade muito grande. E, por isso, a gente chegou nessa tecnologia, Marcos. Doutor, fala uma coisa para mim aqui, e para os milhões de telespectadores agropecuaristas que estão nos assistindo agora. A grosso modo, o agropecuarista brasileiro é, de fato, esse arqui-inimigo, esse vilão do meio ambiente. Nós demos um passo importante na recuperação das nossas áreas degradadas, estamos produzindo sustentavelmente, através dessas informações coletadas pelo projeto de vocês aí, o Geo ABC? Então, um dos motivos básicos da nossa equipe era realmente estudar essas técnicas para exatamente apoiar as políticas do plano ABC, que tem a agricultura de baixo carbono. Quer dizer, todo o objetivo do plano ABC era exatamente trabalhar, fomentar sistemas de produção, não só o ILPF, mas com o plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, os SAFs, sistemas agroflorestais, dentre outros, para exatamente aumentar a sustentabilidade do setor agropecuário brasileiro. Não é isso? Reduzindo a questão das emissões de carbono. Então, evidentemente, o agricultor brasileiro, ele é muito criativo, e quando ele percebe que o sistema de produção, a tecnologia traz resultado, a adesão é muito grande, como a gente tem visto hoje com os sistemas integrados. Então, de fato, o Brasil, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa análise. Existem agriculturas e agriculturas em diversos sistemas. Nas áreas que a gente tem notado, nas áreas de consolidação da agricultura, onde você já tem cadeias mais fortes estabelecidas, a gente vê uma certa estabilização da paisagem, o agricultor tem lá a sua reserva legal, tem as áreas de APT, e com essa questão da intensificação sustentável, a gente consegue produzir mais e menos área. É verdade. Que, se for conjugada com uma política ambiental, a gente pode reduzir o impacto, ou seja, o desmatamento, lá na fronteira do desmatamento. A gente ainda ocorre desmatamento? Isso é inegável. Ainda ocorre um certo impacto da agricultura? É inegável. Mas boa parte desse setor mais tecnificado tem acesso às tecnologias? Sim, estamos caminhando para um modelo mais sustentável. Agora, precisamos ter um conjunto de políticas do agro e ambiental que sejam convergentes. O agricultor não é inimigo do meio ambiente. E o meio ambiente também não é uma limitação para o agricultor. Muito pelo contrário. O agricultor depende dos recursos naturais. E ele é o administrador desses recursos naturais. Então, ele é o maior interessado em manter a probabilidade do seu solo. Mas a gente precisa ter consenso e políticas convergentes nesse sentido. Aí, pessoal, palavras de um doutor em ciências ambientais e grande pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, no caso, na Unidade Solos, que, é claro, trabalha em sintonia com as outras mais de 40 unidades da Embrapa espalhadas pelo Brasil. Doutor Rodrigo, eu queria te agradecer por esse bate-papo nessa manhã e, é claro, deixar as porteiras escancaradas do giro do boi para sempre que tiver essas notícias boas, a gente informar com precisão o nosso agropecuarista. A casa é de vocês, tá bom, doutor? Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Bom dia, doutor.